Isso aqui é tudo é meu, ó Tá machucando, mas tô vendo até assim Meu amaldade, é meu último 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, depois vem o quê? 20! Errou! É não, mulher, é 100! Mentira, que é 91! Morda, idade! Fui tomar um cafezinho de tarde, aí um cara parou pra mim e falou assim Isso é um assalto! Aí eu falei, meu senhor, o senhor está enganado Isso não é um salto, isso é uma rasteirinha que uso pra passear Ai! Ai! Ai, minha pressão! Somos Palahangers! Ficou, ó, uma bosta Sei que você vai querer ser uma de nós E aí, bicha? Quem é você? Fala assim comigo, e aí, bicha, querida? Travo na beleza, trava na beleza Bufo, querida I don't wanna go to school tomorrow, I can't study Ela é toda, toda, toda perfeitinha Não dá vontade Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Vermelho e controlado, meu descarrunhado Daquela parte que diz, eu te amo, te amo, te amo N, Gabriele, o que nós queremos? Dinheiro Noa, quem é a mais linda? Are you so far out of my league? Shivani, qual a língua dos mosquitos? Zong, ziggi, 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 zong Now United, o que nós temos que fazer para emagrecer? Tumma, 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 tumma Now United, quais países devo passar minhas férias? N, Gabriele, quando alguém manda você se apressar, o que você fala? N, o que você e o Noa são? Uma dupla de main dance Rina, o que você fala quando sua amiga quer voltar para o ex-namorado? Tenta com a Anaí Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Me perguntaram o que eu faço da vida e eu respondi, sucesso Brincadeira, gente, isso é um meme, tá? Pra quem não sabe, já vão me criticar Olha, a Gabriela é arrogante, como? Ai, ai, eu grito Música 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 Uxchill'a Pre-хореографическом училище E depois de 3 anos em escola, eu estava externo em 10 e 11 classe, eu já usava online, porque eu entrou na grupo Now United e simplesmente não conseguia visitar a escola por causa da turnê. E eu perguntei na online-obucidade. Eu acho que isso foi o meu melhor resultado da minha vida, porque eu estou muito feliz, que eu consegui organizar a себя organização, disciplinar e, em geral, e, em geral, eu não consegui muito bons recursos para online-obucar, mas, опять-таки, cada um o seu, um todo o seu, um todo o seu. E aí E aí Eu prometi que eu estou brincando. E aí 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 Obrigado.